Rádio França Internacional E esta terça-feira teremos o nosso habitual Magazine de Ciência. Hoje vamos até a Guiné-Bissau com Neide Ribeiro, mas para já fico com o convidado de Liliane Henriquez. Convidado Os Estados Unidos oficializaram a sua decisão de boicotar diplomaticamente os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, que decorrem entre o dia 4 e 20 de fevereiro do ano que vem. Esta decisão contra a qual a China já tinha ontem tecido advertências prometendo uma resposta firme, estava a ser ponderada há muito pela administração Biden, que refere pretender deste modo protestar contra as violações massivas dos direitos humanos cometidos contra a minoria muçulmana no Xinjiang, no noroeste da China. Ao argumentar sobre os motivos do boicote diplomático, a Casa Branca chegou a utilizar o tempo de genocídio para se referir ao tratamento reservado aos uigures. Esta decisão, que acontece igualmente no contexto de crescente tensão com a China sobre outras matérias, como, por exemplo, o comércio ou ainda a soberania de Taiwan, limita-se, contudo, ao aspecto político. Com efeito, o boicote não abrange os atletas americanos que poderão participar livremente nos Jogos Olímpicos, o que acabou por ser acolhido pelo Comitê Olímpico Internacional com uma forma de alívio. Em entrevista à RFI, Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, analisou connosco a decisão americana e as suas possíveis implicações. Eu penso que um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Pequim, como este que os americanos estão a fazer, por um lado corresponde a uma pressão da opinião pública das organizações de direitos humanos, que exigem que as violações de direitos humanos na China, nomeadamente em relação aos uigures, mas também em relação a atletas, em relação a jornalistas, não passem desapercebidas, não passem sem uma resposta americana ou da comunidade internacional, pelo menos de vários países que têm os direitos humanos como um aspecto importante da sua agenda. Isso penso que é positivo, haver uma mensagem deste tipo. Mas, por outro lado, acho que esta mensagem é um pouco ensombrada se nos lembrarmos que isto está nas vésperas da Cimeira das Democracias, esta decisão. E que na Cimeira das Democracias, por um lado, há a vontade de afirmação dos problemas que as democracias enfrentam a necessidade de nos combater, mas, por outro lado, há uma intenção, vamos dizer, geoestratégica de uma bipolarização com a China, que eu acho que é negativa. Oficialmente, os Estados Unidos dizem que pretendem protestar contra o tratamento reservado aos uigures, mas tem-se a sensação que não se trata apenas da questão dos uigures, uma vez que há também, por exemplo, a questão de Taiwan, que tem vindo a ganhar dimensão nestes últimos tempos. Sem dúvida que a questão dos uigures pesa fortemente nesta questão, não porque o governo americano não tenha relações com ditaduras e não participa em eventos organizados por ditaduras que não se respeitam em nada os direitos humanos, mas que estão no campo, digamos, dos seus aliados estratégicos. O que eu digo, não me parece ser Taiwan a questão central. Acho que a questão central, do ponto de vista de geoestratégico para os Estados Unidos, é o facto da China se afirmar como uma potência mundial que contesta a predominância económica dos Estados Unidos e a predominância tecnológica. Ainda não a predominância militar, mas a predominância económica e tecnológica americana. Por isso, lembra-se, Trump tinha a política de make America great again. Isso era uma política, como se viu, anti-chinesa em primeiro lugar. E hoje, Biden, em relação a essa política, não alterou. Isso é o que eu penso que é a outra dimensão desta estratégia americana em relação à China. Não é só feito os direitos humanos, mas é também o confrontar a ascensão da China e tentar reafirmar de novo os Estados Unidos como a primeira potência mundial do ponto de vista económico e tecnológico. Mas isso leva uma bipolarização com a China, que não é conveniente, que é preciso integrar a China nas organizações multilaterais. E é nesse quadro que deve ser avançada a agenda dos direitos humanos, das regras do comércio internacional. E eu devo lembrar que quando nós bipolarizamos com a China, estamos a esquecer que um dos graves problemas, ou o mais grave problema do ponto de vista de segurança para a Europa hoje, não é a China, mas é a Rússia. E é toda a tensão na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. E, portanto, esses são os problemas, do ponto de vista estratégico, mais urgentes para os europeus. E também não me parece que seja vantajoso colocarmos a Rússia e a China nos braços uma da outra como inimigos do Ocidente. A França pediu que haja uma coordenação a nível europeu relativamente à posição a ser tomada quanto aos Jogos Olímpicos de Pequim. Julga que a União Europeia poderia eventualmente também entrar num boicote diplomático aos Jogos Olímpicos? Acho que é possível que isso aconteça. Não a União Europeia, então, que instituição, mas uma constratação entre os Estados Europeus que tomem uma medida comum. Essa medida comum pode ser de vários níveis. Pode ser, como a americana, nenhum tipo de representação em Pequim. Pode ser, nenhum chefe de Estado estará presente. Quando foi os Jogos Olímpicos de Pequim, os Jogos do Verão, não sei se se lembra, o presidente Sarkozy teve presente, mas Angela Merkel não esteve. Portanto, a resposta foi descoordenada desse ponto de vista. Pode ser que agora cheguem a um acordo de uma representação diplomática de baixo nível ou nenhuma representação diplomática, mas, de qualquer forma, darem um sinal de que estão preocupados, como estão, de facto, como devemos estar, com a violação dos direitos dos Jogos na China. A China, antes mesmo da oficialização da decisão de Washington, teceu advertências sobre a resposta que vai dar. Quais são as possíveis respostas de Pequim? É, evidentemente, que Pequim, do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro e até do ponto de vista diplomático, tem possibilidades de retaliar. Não creio que seja do interesse da China, como já tem feito a China aqui e acolá, retaliações económicas contra a Austrália, retaliações económicas contra a Lituânia. Portanto, a China usar a retaliação económica, que é o seu instrumento principal, em resposta, tem consequências, evidentemente, a prazo negativas. É esse aspecto da bipolarização, que não é útil nem para a China, nem para a comunidade internacional. Outra hipótese de nível mais baixo é a China chamar os embaixadores, durante um período, dos países que boicotaram diplomaticamente os Jogos. Pode fazê-lo. Isso, evidentemente, é um sinal, porque diminui os canais de conversação diplomática entre os países ocidentais, daqueles que participariam no boicote, e a China. Mas acho que, assim, também a China está a dizer, aos países europeus, em particular, que aqueles que não alinharem no boicote americano serão recompensados. E são recompensados alguns países europeus que têm relações económicas muito intensas e financeiras com a China, têm, de certa forma, até hoje, já alguma dependência económica da China, poderão ser tentados a tentar travar uma posição comum europeia. Portanto, tudo isto faz parte das manobras diplomáticas da China, pressão e contrapressão, para tentar impedir que haja uma posição comum europeia de boicote, de alinhamento com a posição americana. Relativamente ainda à China, estava a evocar a necessidade de se integrar à China no concerto das nações e, portanto, tentar fugir de um cenário de bipolarização. Até que ponto é que a China, dada a posição que ganhou, ainda terá interesse em ser integrada nas instituições internacionais, uma vez que a China não aderiu a muitos tratados que definem as regras de convivência entre as nações? Eu acho que a China tem todo o interesse nesta fase do seu crescimento, da sua ambição de se tornar a potência económica dominante. Ela fala através do comércio e a Organização Mundial do Comércio, porque a China faz parte, é uma organização extremamente importante para a China. E, portanto, a Europa e os Estados Unidos encontram na Organização Mundial do Comércio os instrumentos para regular relações comerciais com a China, por exemplo, para considerar que produtos que venham de sítios onde há trabalho forçado ou campos onde estão os igores vão contra as regras do comércio livre e da competição justa, faz parte de instrumentos possíveis e que a China dificilmente fugirá a eles. Por outro lado, há questões que são tanto do interesse da China como do interesse ocidental. Vamos pensar, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde. A China, evidentemente, faz parte da Organização Mundial da Saúde, criou algumas dificuldades à investigação sobre o aparecimento do Covid na China, mas foi no quadro da Organização Mundial da Saúde que se conseguiu enviar uma delegação à China para tentar inquirir sobre o início da pandemia. E, para enfrentar uma pandemia, é preciso a participação de todos e a China aí tem um papel necessário e corresponde também aos interesses da China. Por outro lado, pensemos no combate ao aquecimento global. Não se pode combater o aquecimento global sem a China e a participação da China no COP26 e os acordos que foram feitos e que têm sido feitos com a China para combater o aquecimento global mostram que é possível chegar a acordos com a China nesse domínio e que eles são absolutamente essenciais. Portanto, pensarmos que a China se vai optimizar completamente do sistema multilateral não me parece que esteja no quadro da visão que a China tem do seu papel hoje no mundo nem que corresponda aos nossos interesses porque seria impossível enfrentar esses problemas sem a participação da China. Não só porque a China são mais de mil milhões de habitantes, mas porque é a potência económica que é hoje. Era Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia.